E eu mandarei o meu chofé apanhá-la. Quer me dar o endereço? Tome nota do endereço. Daniel. Nicolau. É o Nicolau. É a professora, quer dizer, a professora que acabou de chegar, sabe? Estamos aqui confabulando assim a respeito de pedagogia, sabe? Como? Depois eu explico pra você. O negócio é o seguinte, é que nós estamos esperando o secretário do Ministério de Educação e Física. É, de formas que você não precisa esperar. Não, eu fico com tanta cultura física dando sopa por aí, eu fico. Nicolau, seja burro, mas não seja temoso. Vá doer. Fala mesmo que amanhã o senhor tem que me passar no hotel pra me apanhar e pegar a professora. O senhor. Bebe a noite, quer dizer. Agora eu quero é borbulhar. Cuidado, hein, coronel. Não, pode deixar. Pode deixar porque gargalo de garrafa pra mim é bico de mamadeira. Só depois da vigésima segunda garrafa é que eu entro embora. Ô, gaçonete. Champanhe. Coronel, já está na hora, coronel. Coronel. Colombo achou um novo mundo e o velho mundo se espantou. Cadar e foi ao céu profundo. Também eu quero ir à lua pra ver a terra toda azul. Quero ser o Colombo dos espaços. Levando colombina nos meus braços. Colombo achou um novo mundo e o velho mundo se espantou. Cadar e foi ao céu profundo. Colombo achou um novo mundo e o velho mundo se espantou. Também eu quero ir à lua pra ver a terra toda azul. Quero ser o Colombo dos espaços. Levando colombina nos meus braços. É por aqui. Viva a farra. Eu quero é pó pulhada. Segure em mim. Segure em mim que você não cai. Eu estou mais firme do que cadeira de balanço. Olha aqui, olha. Cuidado nisso. Obrigada. Não, não, não. Não me leva, não me leva. Coronel, o que foi isso? Vai abaixar no outro centro. Você está bêbado. Cuidado, coronel. Ô, Marechal. Dá um jeito aqui. Esse chão aqui está cheio de ondas. Escuta, escuta aqui. Nós, nós dois, né? Eu e ela queremos descansar, né? Não queremos que ninguém nos incomode, moro? Moro? Escuta, 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 escuta aqui. Esse cartão aqui é da professora, viu? Você dá pro meu motorista, quando ele chegar, diga que eu não posso, sabe? Que é pra ele buscar aquele bucho às sete e um ponto. Pra ele ir sozinho. Perfeitamente, coronel. Escuta outra coisa. Provideci o quarto da moça que ela quer descansar. Acho que não precisa, coronel. Eu não estou mandando o senhor achar nada. Estou mandando o senhor achar um quarto pra moça. A moça foi embora. Hein? Ah, menos uma mulher, mais uma mulher. Olha a sua chave, coronel. Deixa isso pra lá, deixa pra lá. Ou eu entrei no navio ou esse hotel está pipa? Eu quero uma chave sem ponta a isso. Eu não falei que não precisava a chave. É você, Simão? O que eu quero é pouco já. Não vai se acabar mesmo. Eu nem entendo, querido. Eu vou já. Eu bebo, eu bebo, eu bebo no inverno pra enxergar. Eu bebo, eu bebo, eu bebo no inverno pra esfriar. Eu bebo, eu bebo, eu bebo. Eu bebo, eu bebo, eu bebo. Eu bebo, eu bebo, eu bebo. Cadê o fogo da cabeça? Sabe que eu tive medo de você ter tomado um pileque daqueles e não ter achado o hotel? Você demorou tanto? Esses bichos só sabem comer, beber e roncar. Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo. Eu bebo. Nascimento d*** registry Minha mulher ronca, feita um porco, depois diz que sou eu que ronco! Minha mulher ronca! Por favor, assassinos, ladrões! Polícia! 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 O que foi esse porco no meu quarto? No meu quarto? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu acho que um assassino está na minha cama! Embaixo da cama? Em cima, coitado do meu marido! Será que ele ainda está vivo? Puxa! Nunca vi um Tutu com tanta linguiça! Diga uma coisa, veste de acordo, viu? Não, ele mandou você apanhar a professora às sete horas em ponto e levá-la pra Passaroca! Ué, ele não vai comigo agora, né? Não, não, não. Ele viaja mais tarde de treino, viu? Tá bem, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você precisa dar fim nesta calça. Ah, pode deixar que estou na minha medida. Ô, Té Bilode, eu falo dar fim, queimar, enterrar, fazer qualquer negócio, porque ela foi testemunha da maior vergonha que eu passei na vida. Escuta, você trouxe a professora? Tá aí. E o prefeito? Gostou. Aliás, eu também gostei. Ah, mas o prefeito só gosta mesmo é de bagulhos, hã? Eu escrevi uma coisa para o Daniel e todo mundo gostou dela. O que é isso? Comício ou fofoca? Foi o prefeito que organizou uma recepção à professora. Nicolau, você é um cabeça de pau. Quem foi que você trouxe pra cá? A professora! Professor, o que é, seu Délio Mental? Você é uma capivara. Você é um ignorante, seu desgraçado. Esse é o cartão que o senhor me tem no endereço. Este é que era o endereço certo. Esta que era a professora. Você foi do outro endereço. Daquela que ensina muitas coisas, mas não é formada. E agora? Agora! Agora é o fim da minha carreira política. Agora eu tenho que tomar providência porque esta dona não pode ficar aqui. Olha, jura pra Deus! Salim já viu este cara no outro bascoço. Olha, a escola não foi. Salim nunca foi pra escola. É, mas dá de fazer suas contas, né? Mas isto é uma brincadeira besta. É um abuso de confiança. Mas eu não compreendo. O Sr. Sober me disse que o senhor mandou me trazer. Eu não queria vir, mas ele insistiu. Aquele Nicolau é um monumento à burrice humana. Ele trocou as professoras, trocou os endereços. Mas isto é muito fácil de se resolver. Eu vou-me embora. Vá! Mas vai mesmo! Meta o saco da viola! Vamos entender? Meta a viola no saco e vai em frente. Com licença, coronel. Ih, as solteironas! Agora, bicho! Agora você vai ser a professora para todos os defeitos. O Comitê da Integridade Moral de Passaroca deseja conhecer a nova professora e dar-lhe as boas-vindas. Passaroca? O que quer dizer, dona Tox? Ai! Nicolau, deixa de ser solgato! Eu tô louco pra te dar um visto nesta boca! Não! Mas por quê? Você me prometeu trazer um presente da cidade e não me trouxe nem um pastel de brisa! Mas eu trouxe! Pra quê? Você deixa a janela do seu quarto aberta esta noite? Pra quê? Pra levar presente! E qual é o método que a senhorita está usando para a alfabetização de adultos? Método? Sim! O meu método é... Isto é... É... Bem... A professora Ivete é muito competente, tá? Ela esteve na Suíça e é diplomada pela Universidade de... Chupes... 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 Pone, pal, pome, pal. Chupes... Devemos que a senhorita saiba dar um belo exemplo de sabedoria e virtude... A nossa mocidade. Tchau, tchau. Você é mais você, com um biquinho de fora, garota de Saint-Tropez. Pulalá, Pulalá, você é mais você, com um biquinho de fora, garota de Saint-Tropez. Laranja da Bahia, tem um biquinho de fora, porque é que você, Maria, escondeu o seu até agora? Pulalá, Pulalá, você é mais você, com um biquinho de fora, garota de Saint-Tropez. Pulalá, Pulalá, pulalá da Bahia.